Música Venha o casal para aqui Música 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 Enquanto Continuar humilde e obediente Isso são duas coisas Humildade e obediência O Senhor vai te engrandecer Amém Daquela vez que eu reporci estando parado lá Antes da pandemia Eu confirmei o teu chamado Amém No ministério E agora Eu imparto uma graça para o crescimento Amém E proteção Amém O Senhor vai vos usar para a sua glória Amém Deus vai te dar revelações e visões E compreensão da sua palavra Vai te dar uma fé Osada e destemida Obrigado Pai, obrigado Quando subir no púlpito Ou no altar para ministrar Amém Maior é Deus que está convosco Maior é Deus que está convosco Maior é Deus que está convosco E mesmo aqueles ataques dos sonhos que vinhas tendo hoje São eliminados São eliminados Maior é Deus Maior é Deus que está convosco Deus está fazendo nascer em ti Vontade de interceder De orar Espírito intercessor forte Espírito intercessor Receba Em nome de Jesus Há um som que recebeu hoje Quando voltar O primeiro culto que vai ministrar Há de ficar admirado Amém É como se fosse um magnete Obrigado Deus te ama muito Obrigado Mas estou a ver tua vida destruída Amém Mas você é um homem Apaixonado por Jesus Amém Só tem uma coisa que te preocupa muito Amém É que não tem havido Um poder correspondente Da parte de Deus Amém Sempre que vai Em representação de Jesus Amém O que quer É uma impartição Da unção Na sua vida Amém Vai receber isso hoje Amém E Deus Vai te usar E vai te fazer um pilar grande Na sua obra Amém TAC TAC Receba essa graça Receba essa unção Receba essa unção Receba essa unção Receba 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 Nunca mais Coloca Problemas Estomacais Há uma unção profética Sobre a sua vida Que Deus te use Para a sua glória Receba 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 Mulher Receba Receba Graça Receba Graça Receba Graça Também TAC Jesus te liberta Jesus te liberta Você é uma grande Intercessora Estou a ver De te abençoar Com um negócio A partir do qual Você será uma Pilar financeira Para a obra de Deus TAC Receba 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 Graça A partir de hoje É só luz Na vida deles todos É só luz Eles vieram prontos Para receber Oh Jesus Jesus